A Sincrofisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Segundo informações, quatro homens armados assaltaram o mercado no bairro Pinvestre na tarde desta sexta-feira. Os indivíduos chegaram ao estabelecimento e anunciaram o assalto. Em seguida, fugiram de bicicleta pelas ruas do bairro. Informações dão conta de que seria um grupo de adolescentes. A Brigada Militar efetou buscas, mas sem sucesso. Não há informações de feridos. As vítimas foram conduzidas à delegacia local para registro da ocorrência. A Polícia Civil investiga o caso.